Ele chegou sem promessa Pra mostrar um novo jeito Belo Horizonte tem pressa E agora tem prefeito Tamo junto Calil! Vou de Calil, vou, vou de Calil mais uma vez Nessa cidade ninguém faz o que ele fez Vou de Calil, vou, vou de Calil mais uma vez Nessa cidade ninguém faz o que ele fez Com coragem pra encarar, mostrou que sabe fazer Que cuidar de BH é bem mais que prometer Não cansa de trabalhar pra nossa gente vencer Por isso eu vou de Calil, é 5-5 dessa vez É 5-5, vou de Calil, vai, vai, vai Vou de Calil, vou, vou de Calil mais uma vez Nessa cidade ninguém faz o que ele fez Vou de Calil, vou, vou de Calil mais uma vez Nessa cidade ninguém faz o que ele fez Para dar a solução, já chegou e decidiu Cuidar da população, foi ele quem conseguiu Por isso é 55, todo mundo já ouviu Eu continuo com Calil, é 5-5 dessa vez É 5-5, vou de Calil, vou de Calil Vou de Calil, vou, vou de Calil mais uma vez Nessa cidade ninguém faz o que ele fez Vou de Calil, vou, vou de Calil mais uma vez Eu quero ver alguém fazer como ele fez Vou de Calil, vou de Calil mais uma vez Nessa cidade ninguém faz o que ele fez Vou de Calil, vou de Calil mais uma vez Eu quero ver alguém fazer como ele fez Calil! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É 23, é 23, meu prefeito é João Vitor 23 É 23, é 23, meu prefeito é João Vitor 23 Bora BH, pensa grande, bora fazer diferente Bora votar João Vitor 23, o prefeito da gente É 23, é 23, meu prefeito é João Vitor 23 É 23, é 23, meu prefeito é João Vitor 23 Juntas quebrando correntes, juntas plantando sementes Tanta gente pra gente cuidar Muitas maneiras de existir, muitos caminhos vão se abrir Coragem vai fazer a luz brilhar Juntas quebrando correntes, juntas plantando sementes Tanta gente pra gente cuidar Muitas maneiras de existir, muitos caminhos vão se abrir Coragem vai fazer a luz brilhar Felicidade, dignidade, olha pra cidade 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 Chegou a hora da gente se juntar Todas as forças, uma BH BH que eu amo Com dignidade eu quero avançar Eu sou 30, Rodrigo Paiva vou votar Pra lutar pelo transporte, pela geração de emprego Por saúde e educação, 30 é um voto verdadeiro Dignidade é o nosso povo, a gente vem votando 30 Pra mudar a nossa vida Rodrigo Paiva e doutora Patrícia BH que eu amo Com dignidade eu quero avançar Eu sou 30, Rodrigo Paiva vou votar Vamos lá BH E o Mário, o Luan e o PT O Lula, a estrela é você E o Mário, o Luan e o PT O Lula, a estrela é você Presidente da força da minha canção PH é cara e coração E o Mário e o Luan, eles são por dentro e por fora PH, cara e coração Doce palavra em saudade Na boca de ninguém Mas te amo As memórias que o tempo traz O mesmo tempo Não levou Eu vi que era feliz Vivendo na minha cidade Quando tudo era feito pra mim Tô morrendo de saudade Pelo horizonte meu amor A casa do corpo Sigo sonhando na dor Que será minha de novo Na força da minha canção PH é cara e coração Alô Mário, o Mário e o Luan, eles são por dentro e por fora PH, cara e coração Sabedoria e cabelos brancos De quem tudo já transformou Juventude que faz melhor Com o tempo que ensinou Passado, presente e futuro Voltarão a se encontrar Pelo bem do nosso povo A felicidade vai reinar O mês Fora de estar e fazer Periferia Participação No aglomerado na serra Do Vila Viva Por quê? Por quê? Seremos de novo Cidadão E o Mário, o Prefeito Na força da minha canção PH é cara e coração E o Mário e o Luan, eles são por dentro e por fora PH, cara e coração E o Mário, o Prefeito 13 A cidade tá parada, mal cuidada, maltratada Quem deveria fazer algo se esconde e não faz nada Pra cuidar de BH tem que ser gente do bem Tem que ter cabeça, mas ter coração também Mulher inteligente, dinâmica e ativa Chegou pra fazer de BH uma cidade colaborativa Vai, 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 velô Com Luísa agora vai Vai, 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 velô 45 é Luísa, uai Vai, 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 velô Com Luísa agora vai Vai, 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 velô 45 é Luísa, uai Pra cuidar de BH tem que ser gente do bem Tem que ter cabeça, mas ter coração também Vai, 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 velô, com Luísa agora vai Vai, 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 velô, 45 é Luísa, uai Vai, 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 velô, com Luísa agora vai Vai, 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 velô, 45 é Luísa, uai Vai, 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 velô, 45 O homem é bom, o homem é espetacular De todo jeito é o 10, é o 10 que vai vencer Todo mundo vota 10, eu vou prova pra você De todo jeito é o 10, é o 10 que vai vencer Todo mundo vota 10, eu vou prova pra você O mecânico é o 10 O enfermeiro é o 10 O advogado é o 10 O empresário é o 10 O funcionário é o 10 O professor é o 10 O estudante é o 10 O comerciante é o 10 O perante é o 10 também Taxista é o 10 O frentista é o 10 O caminhoneiro é o 10 O carroceiro é o 10 O motorista é o 10 O passageiro é o 10 O pedreiro é o 10 O engenheiro também Agora é o 10 O nosso voto dessa vez O homem é bom, o homem é espetacular